Bunda de tambor Bunda de tambor Bunda de tambor A topa ela mostrou devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Abaixo e pra cima, joga na cara da inimiga Vai! Vai! Bunda de tambor Bunda de tambor A poupa ela mostrou Devagarinho, 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 devagarinho Abaixo e pra cima, joga na cara da inimiga Vai! Bunda de tambor Bunda de tambor 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 Bunda de tambor Bunda de tambor Bunda de tambor Vai! Vai! Bunda de tambor Bunda de tambor Bunda de tambor Bunda de tambor